Olá pessoal, pessoal tá bom continuar nosso jogo aí, Crash Bandicoot 4 Uma fase inevitável agora Provavelmente em geleiras Crash Bandicoot, você se batendeu para passar, mas e se só me ajudar a ganhar mais tempo para més a já no seu fim, ele está atentando a torta da monta, não conjoja o meu cantinho Nossa senhora se tivesse medo com esse caramba de hoje, mas quantas vezes você já não faz o caramba de palhaço? Três, três, quatro, cinco, 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 seis, oi, 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 oi Então vamos lá O que é isso que faz? Caralho, o tempo. Legal. Então pode tomar cuidado porque senão vai ficar lá embaixo. Isso pra caramba. Nossa, ruim mesmo. Muito legal. Muito legal. Checkpoint. Caramba. Caramba. Isso aqui. Caramba. Agora o bônus. Será que o tempo vai retardar? Vamos ver. Retarda. Ok. Estourar isso aqui. Apesar que aqui também dá pra estourar. Está bem. Uou. Ok. Bônus construído. Caraca, o cheiro fica muito lindo. Fica muito lindo. Vamos lá. 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 Opa, passei novamente. Vixe, mas tem que comprar para tirar o gelo, está aí? Desce o checkpoint. E aqui, isso é a mesma coisa, eu tenho que... Seguir o gelo aqui. Agora o gelo até vai montar o checkpoint. O checkpoint. O checkpoint. Mh, mh, mh. Ah, isso é uma luta, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Novamente Checkpoint Ok Juntei mais a máscara Juntei mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.